Daqui a pouco, aqui na TVNBR, você vai acompanhar a cerimônia de assinatura de uma medida provisória que vai modernizar o setor de saneamento básico no país. E o governo trabalha em várias frentes para promover a ampliação dos serviços de saneamento básico no país. Em março deste ano, foram anunciadas as propostas pré-selecionadas da primeira fase do programa Avançar Cidade e Saneamento. No total, foram 83 contratos, com investimentos de quase 2 bilhões de reais. Os dados mais recentes do IBGE mostram que em 2016, mais de 20 milhões de moradias não possuíam rede de esgoto e 2 milhões não tinham água encanada. Para mudar essa realidade, o governo federal está promovendo a melhoria do saneamento básico do país por meio do financiamento de obras, como a construção e ampliação de estações de tratamento de água e esgoto. São medidas para diminuir a desigualdade do país. As realidades do Brasil são extremamente distintas. O Brasil é um país continental de divergências enormes, ao ponto que nós chegamos na cidade de Macapá, no estado do Amapá, seu presidente, e temos 3% de saneamento básico. Uma média da região norte de em torno de 20% de saneamento básico. Nós desejamos, sobre a sua determinação, seu presidente, mudar essa realidade, trabalhar por todo o Brasil. 76 cidades de 7 estados vão receber cerca de 2 bilhões de reais em financiamentos para obras de saneamento. Elas foram contempladas na primeira fase do programa Avançar Cidade e Saneamento. Nós passamos na seleção de quatro projetos. Projetos importantes que envolvem esgotamento sanitário, saneamento básico. Nós vamos ter oportunidade de troca de hidrômetros, vamos ter oportunidade de reduzir as perdas de água na nossa cidade e também investir em saneamento básico em áreas que são áreas rurais da nossa cidade. As obras vão ser executadas por companhias estaduais e municipais de saneamento e também por municípios. As cidades selecionadas ficam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Ceará. Do total de recursos liberados, mais de um bilhão de reais vão ser investidos em obras de esgoto sanitário. Daqui a pouco nós voltamos com a transmissão ao vivo da cerimônia de assinatura de uma medida provisória que moderniza o marco legal do setor de saneamento básico. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Música